Sete horas e quarenta e dois minutos com Alfredo Neto, que vai trazer mais informações do programa Qualifica Talentos. Bom dia, Alfredo, e um bom dia especial pra Jacira. Olá, bom dia novamente, Israel. Bom dia a todos que nos acompanham. É qualifica, mas que é pro trabalhador aí que precisa se recolocar no mercado de trabalho e cansou de ouvir não, às vezes por falta de qualificação e a Casa do Trabalhador junto com a FUTRAB do Estado tem essa parceria pra poder qualificar os trabalhadores. Jacira, primeiramente, bom dia. Nos explica como funciona esse programa Qualifica e quais são as oportunidades que o trabalhador pode ter. Bom dia. Olha, nós estamos no momento com o curso de operador de caixa, uma solicitação pela empresa, pela demanda de bastante vagas e aí não tem o profissional qualificado, o MS Qualifica é pra isso, pra gente qualificar, ter mão de obra qualificada e assim preencher o número de vagas que chega todos os dias. E a vaga de operador de caixa é uma delas, que são vagas rotativas, né, que são bastante supermercado e pelo horário extensivo ela nunca sai. E a gente estava com muita dificuldade. No momento, nós estamos trabalhando nesse curso, operador de caixa. Isso iniciou ontem e vai encerrar na segunda, dia primeiro. E aí estamos também com uma segunda turma, que foram bastante pré-inscritos, né, e aí houve a necessidade de uma segunda turma. Professora, quantas vagas foram disponibilizadas pra esse curso? São 20 vagas. Cada curso a gente solicita até 20 vagas. E aí, de acordo com a demanda, a gente pede a segunda turma ou a terceira turma, mas de imediato são 20 vagas. Pra quem tem o interesse, é onde e como pode fazer as inscrições? Quem tem interesse é só nos procurar aqui na Casa do Trabalhador, né, das 7 às 17 horas. Mas tem que ter 18 anos, né, completo, que é a idade inicial. E faça a inscrição e conforme vai chegando as vagas e vai tendo a demanda, a gente vai montando a turma. Bom, então, oportunidade excelente pra você que quer trabalhar, pra você que quer se recolocar no mercado de trabalho e tá com problema de qualificação. Pra você que tá acreditando aí que o primeiro emprego possa ser já com o cargo estruturado e não começar aí como auxiliar, você pode também fazer esse curso e aproveitar essa demanda, porque uma das demandas maiores que temos em Três Lagoas é pra vagas de operador de caixas em supermercados. Então, pra você que quer se qualificar e quer se recolocar no mercado de trabalho, o lugar certo é aqui na Casa do Trabalhador, que fica na rua Doutor Munir Tomé, no centro de Três Lagoas, próximo ao Shopping Popular, Israel. Tá a sua participação aí com a Jacira e perguntar pra ela, te falamos do curso de operador aí de caixa, mas outros cursos estão previstos pela Casa do Trabalhador ou somente esse de operador de caixa? Jacira, o Israel tá perguntando se outros cursos estão previstos ou somente esse de operador de caixa? Olha, nós vamos trabalhando no curso de acordo com as vagas que vão entrando na casa. Então, nós temos uma prévia solicitação pra curso de vendas, né, e o técnico de cortes de carne, que seria pra preencher as vagas de açougueiro. Então, em previsão, próximos serão esses, né, o técnico de cortes de carne e o pra vendas. Esses serão os próximos. Israel.